Falar de day trade, muita gente aí fala de day trade, mas a gente tem que lembrar que o day trade é uma parte do mercado. O mercado é muito mais amplo que isso, o mercado tem muita oportunidade, principalmente se você quer ser um investidor de longo prazo. Nós tivemos hoje uma mentoria com os alunos, falamos dos investimentos em ações, das possibilidades que temos, algumas ações com espaço ainda para cair, mas chegando em preço interessante para a gente se posicionar para longo prazo. Explicamos um pouco dessa montagem de carteira de blue chips e de empresas mais small caps, como você controlar tudo isso para poder aproveitar oportunidades. Tem ações blue chips ali que a gente faz um trabalho mais buy and hold, que vale a pena. E também tem bastante oportunidade nos IPOs, a gente abordou isso nas mentorias, nos IPOs, como entender o comportamento dos players nos primeiros dias de negociação do IPO. Isso está muito legal, está muito bacana, os alunos estão pegando essa manha aí. Então o Timbuber vai muito além do day trade. O que acontece? O day trade é onde percentualmente a gente pode ganhar mais, o risco é maior, claro. Então ele exige um foco maior no dia a dia. Porém, a gente não pode esquecer que não é a única coisa do mercado, o day trade é uma coisa. Eu tenho muitos alunos com carteiras robustas, carteiras de longo prazo, a gente faz esse acompanhamento, discute sobre isso e evolui com essas carteiras, claro, num modelo que não vai ganhar percentualmente a mesma coisa que o day trade. Pode até ser que ganhe alguns momentos, porque o day trade você vai perder também, sabe? Mas esse equilíbrio é muito importante. A gente está conseguindo e fazendo mais de 20 mil pontos no índice, tendo uma carteira bacana de longo prazo com a galera, pegando boas oportunidades em IPOs. Então está bem legal, turma. Esse é o Timbo Bear, vamos com tudo, vamos faturar, evoluir, crescer. É isso aí, conte comigo, tamo junto. Já que o day trade dá mais dinheiro que o buy and hold, que o swing trade, e que a gente está ganhando 20 mil pontos no ano, porque eu não faço só day trade, vou me aventurar a fazer outros investimentos. E vou querer pensar em longo prazo também, diversificar, pra quê? Por um motivo óbvio, né, turma? Porque o mercado tem risco e não existe nada, absolutamente nada garantido. Nem eu, Fabrício, está ganhando, nem ninguém no mundo pode te garantir nada em renda variável. Me entendendo? Então, cara, você precisa diversificar, você precisa focar em longo prazo, e você precisa tomar o risco na dose exata, né? Você precisa arriscar o que você está disposto a perder. Essa é a real. E você não pode tomar um risco que seu financeiro e seu psicológico não aguenta, tá? Esse é crucial, né? E o seu perfil, não aguenta aí, porque existem inúmeros perfis de investidor, né? Tem gente que é mais paulada, tem gente que é mais tranquila. Então, isso o tempo te dirá, valeu? Esse assunto com chave de ouro é o seguinte, estamos ganhando, eu, na sala ao vivo, com os alunos, mais de 20 mil pontos no ano. Isso não significa que eu vou ganhar os mesmos 20 nos próximos seis meses, que eu vou ganhar menos, ou que eu vou ganhar mais, né? Eu sei o que funciona pra mim, estatística, probabilidade, eu sigo aquilo. Agora, o mercado muda, as coisas mudam, e é preciso se adaptar o tempo todo, né? Certo? É o mercado que muda. A gente está aqui pra pegar nos pedaços. Estudar, bater na serviço de 20, entender o mercado, se dedicar, estar o dia todo ali na frente da tela, o máximo possível que você consegue para usufruir, para extrair a grana do mercado. Essa é a ideia, valeu?